A pergunta é do Robério Estevan. Bom dia Aniele, já fiz um refinanciamento consignado BPC, posso fazer outro no mês de janeiro? Bom, vamos entender exatamente como funciona a regra tanto do refinanciamento para também a da portabilidade, tá? Sempre precisa ter uma quantidade de parcelas pagas. E qual seria essa quantidade? Pelo menos 12 parcelas pagas. Mas significa que se você tiver 12 parcelas, é certo que vai liberar o seu refinanciamento? Nem sempre, tá pessoal? Porque vai depender muito da taxa do seu contrato. Se o seu contrato já estiver com uma taxa de juros muito baixa, aí infelizmente não consegue fazer a renovação. A maioria dos bancos pedem pelo menos 12 parcelas pagas e uma taxa de juros, obviamente, não muito baixa, tá certo? Então, se você já fez um refinanciamento há pouco tempo, provavelmente não vai dar para liberar nenhum tipo de refinanciamento nos próximos meses, tá? Você terá que pagar um pouco mais de parcelas, como eu falei, até atingir pelo menos 12 parcelas pagas para que seja liberado o seu refinanciamento. Então, se você tiver um refinanciamento, você terá que pagar um pouco mais de parcelas. Então, se você tiver um refinanciamento, você terá que pagar um pouco mais de parcelas.